Música Quando eu canto É para aliviar Meu pranto E o pranto de fechar Tanto eu sofri Quando eu canto Estou sentindo a luz De um santo Estou ajoelhando Aos pés de Deus Canto para anunciar o dia Canto para denunciar O açoite Canto contra o açoite Canto também contra a tirantria Canto por mim Sou continuação E quero agradecer Foi ouvida a minha súplica Mensageiro sou da música O meu canto O meu canto é uma missão Tem força de oração E eu cumpro o meu dever Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Quando eu canto Quando eu canto A morte me percorre E eu solto E eu solto Um grito da garganta Pois a cigarra Fábio Quando canta morre E a madeira E a madeira Quando morre Canta Quando eu canto Quando eu canto Estou sentindo a luz De um santo Estou ajoelhando Aos pés de Deus Quando eu canto É pra aliviar Meu pranto E o pranto De queijar Tanto sofreu Canto para aliviar O dia Canto para abenizar A noite Canto para denunciar O assunto Canto também Contra a tirania Canto porque Numa melodia Acendo no coração Do povo A esperança De um mundo novo E a luta Para se viver Virem Em paz 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 Bayúr ссылou Em paz Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita E que eu não terei vergonha de ser feliz Ao cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede ter um recito É bonita, é bonita e é bonita E a vida, e a vida o que é, diga ela meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão E a vida, ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é, diga lá meu irmão Há quem fale que a vida da gente é andada do mundo É uma gota no tempo E nem dá um segundo Há quem fale que é o divino mistério profundo É o sopro do criador Numa atitude repleta de amor Você diz que é luta em viver Ela diz que melhor é morrer Ela diz que melhor é morrer Pois a batida não é O verbo é sofrer Eu só sei que correndo na força E na força eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como deram, como deram, quiser Sempre beijada O mais que esteja errada Eu entendo que é a morte Só saúde e sorte E a pergunta rola E a cabeça agita Eu fico Com a pureza da resposta Das crianças É a vida É bonita E é bonita No bobo E ver E não ter a vergonha E não ter a vergonha E não ter a vergonha E cantar E cantar E cantar A beleza de ser Na perda de Eu sei E a vida Devia ser bem melhor E será Mas isso Não impede Que eu repita É bonita É bonita E é bonita Mas é bonita É bonita E é bonita É bonita É bonita E é bonita E é bonita Muito bom É bonita É bonita É bonita É bonita